A CIDADE NO BRASIL 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 CIDADE NO BRASIL A 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 CIDADE NO BRASIL Um abraço, senhoras e senhores, Aplausos Entendi, hein? Não precisa tomar, não, 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 não. Vamos mostrar os músculos abdominais aqui, ó. Olha só. Até a torcida aí. Tá fazendo o trem, hein? Vamos agora com o Renato. Renato, entendeu? Só o suficiente, hein, Renato? Falando em tipo de música, vai, Renato. Só faz aquecimento, vai. Música, música. Música, música. Questa, questa, diz-música, olha. Aquecimento, warming, ouça o que? Tempo do Strip Deasy na pista. Aquecimento, a César Juiz Renato de Salvador. Olá! Olá! Desfacimento, desfacimento. Um agrado, um agrado. Olha, soledade. Olá! Escolhe, escolhe. wanna? Vai lá! Vai, vai, Renato! Aqui é o preto da mulher, Renato! Essa é a gritante da mulher, Renato! Ah, uuuh! Ah, nossa! Uuuh! Tiquiri, o chiquitinho ali, vamos! Em! Tirito! Um chiquitinho ali, vamos! E aí! Olha isso! Muito bem, senhoras e senhores, Renato! A voz para o público no Brasil, 99,9 no seu rádio. Olha só, agora senhoras e senhores, de Santos, Mr. José Alves na pista. Preparado, José? Mais a voz, mais a voz. Mais ou menos. Aqui é Alexandre Frota, meu irmão. Alexandre Frota, a gente fala assim, meu irmão, vamos lá. Olha com a música, Mastro, Strip This! Olha, sucesso. Olha, olha, olha. Olha, olha, olha só. Uau, sensualidade de fazer a mesma coisa. Vai, olha, olha, olha. Uau, sensualidade de fazer a mesma coisa. Uau, sensualidade de fazer a mesma coisa. Vai, olha, olha, olha. Ai, olha, olha, olha. Ai, olha, olha. Já tem a grita, uma olhada para o José Alves! Uuuuh! 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 Vamos lá! Vamos para a segunda prova, para uma demonstração de três provas. Três provas, não se preocupe. A cela está na metade. Uuuuh! Uuuuh! Tchau! Uuuuh! Algoá. Retira Trisador Tchau! P densamente ar Asian. Tá A goza? P vara